Continua, carnaval na drogal, é carnaval de pregos, escoltos, eu deixo a Mariana doidinha, né, quando eu faço isso, né Mariana? Ó que legal, gente, toalhinhas umedecidas, apenas 11,65, que maravilha, hein, 11,65 são 100 toalhas umedecidas pro bebê, pra tirar maquiagem também é legal, viu, gente? 11,65, tem mais? Claro que tem mais, tem o Repelex, Repelex é o repelente aerosol pra proteger você, principalmente contra dengue, né, mas também espanta, peninomus, você que vai passear pra fazer sua caminhada, vai dar sua pedalada, tem que passar um Repelex pra se proteger, 24,99 na drogal, 21,99, tem também Hepativan, Hepativan é muito bom, viu, suplemento alimentar, Você levando aí 6, você vai pagar em cada um, 1,19, gente, praticamente um desconto de 1 real, quase, olha que maravilha, gente, vale a pena, não vale? Passe na drogal, é carnaval da alegria, na drogal, a rede de farmácia Inspira Cicabana, mais informações, o 34013000, a minha, a sua, a nossa farmácia, cuidando de você e da sua família, é drogal! E aí E aí E aí E aí Obrigado.